Politicamente, um movimento diferente do prefeito Davi Almeida essa semana lá na Câmara Municipal. A gente tinha acompanhado o processo de eleição da mesa diretora, vimos que ele havia perdido muito espaço, marcou, como diz a linguagem popular, ele marcou, marcou muito, e perdeu espaço na eleição da mesa diretora. O que acontece é que, neste momento agora, a Câmara fez escolhas a respeito das comissões e o Davi Almeida meio que retomou fôlego, reconquistou alguns espaços com alguns movimentos políticos que são considerados um pouco delicados, pela oposição, pela equipe dele, por interlocutores não, consideram que ele fez com muito acerto. O que acontece é que houve ali, na tentativa de diálogo, de apaziguar, segundo a oposição ao Davi Almeida, que ele não considera oposição, que as comissões ficassem divididas 11 a 11 nos dois grupos, o grupo Davi Almeida e o grupo que tomou a mesa diretora nessa última eleição. O prefeito não concordou e fez algumas mexidas. Por exemplo, ele tirou a liderança dele, do Rosivaldo Cordovil, que estava do outro lado, que estava do outro lado e colocou o vereador Raulzinho, que já estava com ele. O líder, ele passou a ser o líder da composição dessas comissões, o que garantiu para o prefeito indicações da base toda dos partidos que eles estão ligados. Por exemplo, lá no PL, a Glória Carratti deixou de ser líder e passou a ser líder o Samuel, o vereador Samuel. Com isso, o vereador Samuel teve, digamos assim, a indicação do voto, inclusive da Glória, porque é o líder que diz, olha, o PL tem dois votos, o líder diz assim, olha, o meu voto é para tal presidente de comissão. Então, vale a indicação dele todos os votos daquele partido. O Davi conseguiu se articular com a direção do PL, a direção regional estadual do PL, fazendo, portanto, essa mudança que foi favorável a ele. A mesma coisa aconteceu com o PP. Ele filiou o Jander, o vereador Jander, que estava no PSB, e com isso tirou a liderança da vereadora Thais Alip. E aí, os votos do PP passaram com boa vontade do prefeito também. Então, nessa dinâmica, se a oposição tinha 25 votos e o grupo pró-Davi tinha 19, quando ele mexeu com essas lideranças, ele passou a 22 a 19. Por isso, ele avançou na presidência das comissões da Câmara Municipal, muito embora houvesse aquele momento negativo na eleição da mesa diretora para ele. e aí